Vai entrar no ar ao vivo Tô comendo Tô comendo Tô comendo A balada e nós estamos com ambos Olha só, gente Meu Deus do céu O demônio tá em fúria Agora tem bafa de você Da sua boca no meu ouvido Eu vou babar e você Tantinha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E daqui a pouquinho estarei aí com vocês na Hora do Leão. Um beijo, meus amores. Pega essa aí, bebê, que é nove, hein? Eu sou bem malvada, vou jogar na sua caixa. Já tá na programação da Exclusiva FM 97.9. De escondar na mesma moeda eu vou, você quis pagar pra ver, tenho pena de você. Vai comer na minha mão, vai comer na minha mão, se prepare, toma a vacila. Toma a vacila. Pega essa, papai. Vem malvada, hein? A nova. Vamos sair breve, hein? Vem malvada, vou lá. Vem malvada. Vem malvada. Vem malvada. Vem malvada. Vem malvada. Fica louca. Sem essa de querer me namorar. O seu tá saindo, bebê, para ser dulosa Gente, ele me trouxe aqui pra conhecer Amor, já quero o dele Mentira, comer é mais gostoso que eu pedi com Banana e morango, porque eu não sou obrigada a nada, tá querida? Ai, amo açaí, amo E vim provar, porque eu não sou obrigada O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for, eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eita! Chora não, não Se você quiser lazer Vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser Tu sarrando em mim Eu sarrando em você Hoje tem baile de comunidade Hashtag dia de maldade Será? Hoje é quinta ainda, tá querida? E amanhã é meu aniversário E eu tô passando Mandando mensagem assim, viu? Que eu só vou ficar velha amanhã Entendeu? Eu já tô chorando hoje Vou colocar aqui um pouquinho Da mensagem que a minha mãe mandou Te amo mãe Tô indo saudade Olha só a situação Que a minha mãe me deixou Chorando E no final rindo, né? Vocês sabem que os áudios dela Começam triste Daqui a pouco ela Fica igual uma palhaça Toda me deixando aqui, ó Ó Para de ficar Não quero nem falar Senão vou me emocionar Amanhã é o dia, né? Você vai ficar mais velha Cada dia que passa Você fica mais sábia Os tombos que vêm da vida É para levar Para deixar a gente mais sábia E é assim Errando Prendendo Caindo Levantando E só pedir a Deus Para dar muita luz Muita paz Muita amor para você E muita saúde Que o resto você consegue Você é forte Guerreira E é iluminada Por Deus E eu te amo E logo, logo Nós vamos ficar perto Logo, logo Nós Eu tô com muita saudade Da Bela Tô com muita saudade De você Mas tô com mais saudade Da Bela Quem mandou você me dar uma neta, né? Aí você sabe, né? A Isabela precisa de mais Mais proteção, né? Ela é bebê ainda E você já é uma adulta Você cantou a música lá Um dia Você saiu de casa Que um dia o passarinho Cresce, quer voar Você voou, né? E levou a bela Meus amores Eu vim aqui pedir a ajuda de vocês Uma prima minha Entrou em contato comigo E ela pediu para mim Fazer uma publicação aqui Para ajudar a Rafaela Que foi diagnosticada com Uma palha Tá bom? Que vocês puderem aí doar Fazem aí de coração Ajudar o próximo Sempre é bom Tenho certeza que Deus Vai dar em dobro para vocês Eu vou deixar Um story aqui Com todos os dados, tá? Não importa o valor Que vocês puderem doar De coração Para ajudar O tratamento é muito caro E ela tá precisando Muito, com muita urgência Já é a quinta vez Que você ligar assim Teremos Jorge e Matheus Vocês acham que eu ia perder? Cerveja já está gelada, querida Porque eu não vou sair Da frente da telinha do computador Hoje é noite Pelo canal do YouTube Do Vila Mix Quero todo mundo acompanhando aí Um show de música sertaneja Do Brasil O próximo M1 Vila Mix Eu estou grudadinha Todas as pincas Às nove horas da noite Porque eu não posso perder nada Já tivemos Bruno e Marrone Luan Santana E essa noite Estou pensando aqui E eu já estou feliz, né? Porque a pessoa já chegou Na metade dos 50 anos Ai! Eu estou rachando aqui Nas mensagens Nas ligações de vocês Quero agradecer A todo carinho Todo mundo que está me mandando mensagem 25 aninhos Não é fácil, né? Não Vamos comemorar muito Hoje, amanhã Sábado Esse mês Na verdade Inteiro, né? Que é o meu mês Geminiano Vocês sabem como é, né? Coração puro Sentimento puro E gosto de comemorar Muito Feliz E grata Vocês viram que eu postei Uma 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 foto da palavra Gratidão Que é o que me define Nesse exato momento Grata por tudo Um beijo E eu só quero agradecer Entendeu? E E aí A Mari chegou, a Mari chegou Olha quem tá ficando mais velha Segue o seu banquinho e saia de piscina Parabéns pra vocês Muito, muito Hoje a gente podia beber, né? Um pouquinho, ó Só metade dos 50, tá valendo? Vem aqui, vem aqui Vambora Aê Ó Se beber faz coisa errada Entendeu? Entendeu? Ele correu Correu Tchau 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 Tchau